Pois muito bem, Rafael. Estamos aqui só eu e você. Você não sabe o prazer que me dá ter você em minhas mãos. Você é sempre tão poderoso. Me desdenhou, rejeitou os meus beijos. E agora está aqui. Ah, mas se eu soubesse que eu ia ter essa oportunidade, eu teria tacado fogo naquele ateliê muito antes. Mas agora precisamos ter uma longa conversa. Lembra-se que me acusou de ter roubado as joias? Tentou até me estrangular. Lembra-se? Saia dessa casa, eu acabo com você. Não saio. Vai sair. Você vai sair. Não, não, não. Vai sair dessa casa. Não, não, não. Não, não, não. Sai, por favor. Sai, por favor. Ei. Vai, sai. Vai, não faça a vida, eu falo. Ela tem que destruir a minha vida. 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 Fica calmo. Fale isso. Você tinha razão. Sempre tive inveja da Luna e da felicidade de vocês. Eu sempre odiei a minha prima Luna como odeio a Serena desde o dia que ela apareceu. Você sempre é tão ingênua. Acreditou nas minhas boas intenções. E eu, eu soube esperar pelo que eu sempre quis. E você está aí, imóvel. Eu nem sei se me entende. Ai, como o cérebro humano é surpreendente. Uma pancada. E você ficou assim. Sem movimentos. Sem reação. Rafael. Eu quero que saiba agora. Eu mandei o Guto roubar as joias da Luna. Não planejava a morte dela. Confesso. Foi... Foi um acidente. Uma fatalidade. O doutor Eduardo me demitiu quando soube que eu ia trabalhar para a senhora. Mesmo que nas horas vagas. Não se arrependerá. Não se arrependerá. Só peço que seja discreta. Você ajudará com os curativos e os remédios. Mas só entre naquele quarto quando eu ou minha filha chamarmos. Eu não cuidarei do paciente o tempo todo? Minha filha é muito ciumenta. Ela quer ficar junto com ele. Arrependimento. Eu nunca tive. Só medo. Medo de ser descoberta. Você me manteve aqui. E eu tive que descobrir um jeito de conquistar você. E ainda hoje, Rafael. Ainda hoje eu faria tudo para ter o seu amor. E agora você é o meu. Sou o meu. Sou o meu. Sou o meu.